Vamos falar sobre o município da Serra, que vem crescendo e se desenvolvendo a cada dia que passa. E para homenagear os empresários que contribuem para este desenvolvimento, na categoria Indústria, Comércio e Serviços, a Associação dos Empresários da Serra realiza todo ano a entrega do Troféu Mérito Empresarial da Serra, que já está na sua quinta edição. E agora você confere, além da premiação, a posse da nova gestão da associação. A premiação Troféu Mérito Empresarial da Serra busca homenagear os empresários que mais se destacaram no ano de 2011, nos cenários industrial, comércio e serviços do município da Serra. E claro que o destaque empresarial não poderia deixar de estar em um evento como esse e prestigiar ainda mais esses empresários que fazem toda a diferença no estado do Espírito Santo. E você é meu convidado especial para conhecer e saber um pouco mais desses grandes empresários. Esta solidariedade aqui hoje, que é na verdade a transferência de uma gestão da Associação dos Empresários da Serra, é uma demonstração clara, com a presença de muitas lideranças, de muitos empresários, de entidades do centro produtivo, de entidades da sociedade civil, do estado todo. Então a Serra é um local e um município, uma cidade que tem dado a sua contribuição para o desenvolvimento do nosso estado. Parabéns à Serra! E como governador, o que falar para esses empresários que hoje estão sendo homenageados? Primeiro, parabenizar aos três empresários, parabenizar também ao senador Ricardo Ferraço, que está sendo homenageado, parabenizar ao Adão, que está saindo, ao Sandro, que está chegando, e dizer que esse estado é um estado que está se organizando cada vez mais. Nós estamos organizando a máquina pública, para que a gente possa fazer cada vez mais investimentos. Em 2011, já são mais de um bilhão de reais de investimentos. Estamos trabalhando muito para que a gente possa projetar esse estado no cenário nacional, porque nós precisamos disso. Estão vendo aí as ameaças que recaem sobre nós com relação a rótis de petróleo, a distribuição de CMS. Então, nós temos que nos tornar conhecidos no cenário nacional, ter uma grande articulação, e dizer ao setor empresarial que esse estado vai continuar cada vez mais um ambiente propício para investimento. Podem confiar e podem investir. O vencedor da categoria Indústria, aqui do Troféu Mérito Empresarial da Serra, é José Elcio Lorezon, que é presidente da Lorengia S.A. José, como é que você vê essa homenagem, você ganhando hoje esse troféu? Olha, reconhecimento da nossa responsabilidade social e empresarial, resultado de sucesso que contou com a colaboração de quantas pessoas ao longo desses 31 anos da Lorengia. E ser reconhecido no município da Serra, para onde nós estendemos nosso território de investimentos, para onde a Lorengia alargou o seu processo produtivo, é muito honroso. Todo o grupo Lorengia, nesta noite, sente-se com uma autoestima e muito entusiasmo, porque é gostoso ser lembrado com tamanha gratidão. Além da premiação, o Troféu Mérito Empresarial da Serra, o evento também é da nova posse da diretoria da Associação dos Empresários da Serra. E ao meu lado, o novo diretor, o Sandro Lobato. Sandro, o que falar agora dessa nova gestão da associação? Nós temos uma difícil incumbência, tivemos gestões importantes e que trouxeram grande contribuição para a nossa associação. A saída agora do doutor Adão Célia, que teve um papel importante. Nós tivemos, por exemplo, nesse mandato do doutor Adão Célia, a concretização do nosso terreno para a construção da nossa sede. E ficamos com esse desafio aí, de lançar o projeto de construção da sede, reforçar as diversas ações que a gente faz em conjunto com a municipalidade aqui, nos diversos conselhos, reforçar as nossas ações de integração como café de negócios, almoços, jantares como esse, o Prêmio Mérito Empresarial, e avançar mais no sentido da integração dos nossos associados. Como a Casa do Empresário, esse é o nome que a gente está dando, a nossa sede, ela se torna um canal catalisador para quem busca investimentos no nosso município. Tanto para o nosso associado, que tem na sede a sua casa para desenvolver os seus próprios negócios, quanto para quem quer vir investir no município da Serra, já tem agora um ponto de convergência, que é a Casa do Empresário. Sérgio Vidigal, você como prefeito aqui do município da Serra, que cada vez mais se desenvolve, vem crescendo economicamente, muitas indústrias, hoje só isso, isso é reforçado aqui nesse prêmio, né? Verdade, a Serra tem uma história fantástica, hoje nós estamos aqui, mais uma vez, havendo mudança da presidência da ASA, com a ASA homenageando pessoas ilustres dessa cidade, né? Foram aqui homenageados empresários, desde de bico empresário até grandes empresários da Serra. E o que é mais importante é a diversificação da economia da Serra. Você, há pouco mais de 30 anos, essa cidade tinha como atividade econômica principal a cultura do abacaxi. E hoje a Serra, além de ter um grande parque industrial, diversifica a sua economia. Hoje nós estamos na indústria da construção civil, uma nova indústria que fortalece a economia da cidade, o setor de comércio e serviço cresce muito. Essa cidade, que lá atrás era boa para se investir, hoje é boa para se investir, hoje é boa para se viver, hoje é boa para se trabalhar. Então é um motivo de muita felicidade, porque quem está construindo essa cidade, não é prefeito, não é sua equipe, é exatamente essas pessoas que estão aqui. Vários segmentos da sociedade, setor empresarial, que acreditou na Serra, porque acreditar na Serra hoje é fácil. Agora acreditar na Serra há 30 anos atrás, era realmente para aqueles esbravadores, aqueles pioneiros que enxergavam longe. E hoje estão podendo colher o que representa a Serra, não somente para a sua empresa, não somente para os seus negócios, mas principalmente para o Estado do Espírito Santo. Você falou hoje dos empresários que participaram para todo esse desenvolvimento da Serra, mas a gente não pode deixar de falar também para os moradores da Serra. O nosso programa tem uma grande audiência nesse município, também estamos pela internet. O que falar para os moradores da Serra? Olha, os moradores da Serra são os grandes responsáveis, porque eles vieram para essa cidade, porque a cidade não tinha mínima perspectiva. E aqui receberam de braços abertos o setor empresarial, o segmento político, e ajudaram a construir essa cidade. E hoje estão desfrutando daquilo que construíram ao longo do tempo. E hoje estão desfrutando daquilo que construíram ao longo do tempo.